O próximo item é o de número 26, processo número 48500-0036-15-2013 Recurso administrativo interposto pela Eletro-Sul Centrais Elétricas, SA, em face do despacho número 2142 deste ano aplicado pela SFF, referente à prestação de garantia na forma de aval Relator, diretor Edvaldo Alves Santana, para este item a pedido de sustentação oral Em 10 de 5 de 2003, a Eletro-Sul solicitou autorização para a prestação de garantia no âmbito da primeira emissão de notas promissória da Santa Vitória do Palmar Holding Em 8 de 7, a SFF emitiu o despacho, não concordando com a anuência solicitada Em 18 de 7, a Eletro-Sul interpôs recursos contra o despacho Em 25 de 7, a SFF, em análise pedido de consideração, manteve a decisão Em 5 de 8, o processo foi realmente distribuído ao relatório A sustentação oral será feita pela senhora Ana Carolina de Menezes Gross Representante da Eletro-Sul Centrais Elétricas Boa tarde, diretores O indeferimento do pedido de aval para a Eletro-Sul se deu sob dois argumentos O primeiro de que a Santa Vitória do Palmar não seria delegatária de serviços públicos E o segundo de que os recursos utilizados seriam para aumento de capital E que não existiria um empréstimo, um financiamento para ser garantido Primeiramente, com relação à questão da Santa Vitória ser delegatária de serviços públicos O artigo 6º da Resolução Normativa 532 Ele não determina que a avalizada seja delegatária e sim a avalista, no caso a Eletro-Sul Com relação aos recursos, ao empréstimo-ponte Que a gente está fazendo por meio de emissão de nossos promissórios Essa emissão serve como um veículo de obtenção de empréstimos em condições mais favoráveis E o que importa aqui para a norma é que a gente utiliza esses recursos nos empreendimentos licitados Assim, os aumentos de capitais nas SPS são apenas as operacionalizações das transferências de recursos para as SPS Que vão se tornar ativos e mobilizados nas companhias Por esse slide aqui a gente vê o que? A Eletro-Sul tem 49% da companhia, que é a Santa Vitória do Palmar Holding, junto com outra sócia, FIP Rio Bravo A gente está querendo conseguir esse empréstimo-ponte pela emissão das notas promissórias Que vão entrar o recurso na Santa Vitória E a Santa Vitória vai aportar esses recursos nas eólicas, que são 10 eólicas O ponto principal da gente fazer essa estrutura para essa operação é o que? É a otimização dos custos financeiros Porque se nós fôssemos fazer 10 emissões de notas promissórias, o custo é fixo para cada emissão Isso iria muito, muito caro para a Eletro-Sul Assim, essa estrutura escolhida visa exclusivamente aumentar a eficiência e reduzir custos Com a operação não representando qualquer violação ao artigo 6º da Resolução 532 Ressaltamos que esses recursos são importantes para a realização dos empreendimentos E que caso não seja concedido o aval, a Eletro-Sul vai ter que aportar diretamente Causando um prejuízo financeiro para a companhia Assim, eu peço deferimento do pedido para a concessão do aval Obrigada São da Procuradoria Esse processo não foi objeto de exame da Procuradoria E aqui a matéria é predominantemente técnica Sem uma avaliação jurídica mais aprofundada Verifica-se no processo que a SFF, ao analisar o pedido da Eletro-Sul via nota técnica 263 Não concordou com a solicitação por entender que o artigo 6º da Resolução 532 de 2013 Se aplica apenas para permitir o aval ou fiança em favor da sociedade da qual participa A empresa de serviço público para fim de garantir o financiamento de novo empreendimento de energia elétrica licitado E não para aumento de capital Porém, a SFF não observou que, neste caso em particular, a Eletro-Sul é acionista de 49% da Santa Vitória do Palmar Holding Que detém o controle acionário total de 10 eóricas E que uma das maneiras de aportar recursos da emissão de notas promissórias Mas controlada por seus controladores seria via aumento de capital A outra, além de fazer notas promissórias para cada uma Seria por meio de empréstimo, que me parece mais caro e também não previsto em regulamentos da ANEL Desse modo, o aumento de capital, de fato não previsto na Resolução 532 de 2013 Foi apenas um meio utilizado para que os recursos chegassem às usinas eólicas Mas deve ser comprovado posteriormente a aplicação dos recursos Ou seja, eu acato os argumentos da empresa Mas isso aqui é uma sugestão da própria SFF em reunião que tive ontem com o superintendente De que a empresa a posteriori tem que comprovar a aplicação desse recurso Está claro que a Resolução 532 de 2013 não consegue abranger todas as situações previstas Por isso sugiro que em prazo de 90 dias, isso também foi combinado com a SFF Ela apresenta à diretoria uma proposta que contempla o tema aqui em discussão E outros aprimoramentos já identificados em outros processos Não é só esse caso que precisa de aprimoramento Diante do exposto, que consta do processo, voto por conhecer do recurso da Eletro-Sul Anuindo com a prestação de garantia na forma de aval pela recorrente No valor de 49 milhões Os outros 51 milhões é de quem tem 51% Para a primeira emissão de nota promissória pela ação da vitória do Palmar Holding Voto ainda para que a empresa em 60 dias depois da aplicação do recurso Comprove a SFF essa aplicação na central geólica especificada nesse processo E dois, em 90 dias a SFF apresenta o aprimoramento necessário da Resolução 532 de 2013 É o voto Em discussão Divaldo, aqui veja só se eu compreendi Então essa Santa Vitória do Palmar Holding Ela iria fazer a emissão A Eletro-Sul seria a valista E esse recurso que foi objeto dessa captação Seria aportado na forma de aumento do capital Nas detentoras, nas eólicas Então isso aqui é uma forma alternativa A própria Eletro-Sul Capital Recurso Aportar por intermédio da Hold até chegar nas concessionárias Exatamente Equivale a isso Aí o que a área entendeu que não tinha previsão no dispositivo, no regulamento Era essa hipótese dela Da Eletro-Sul ser a valista dessa Hold Isso Ela poderia ser a valista das eólicas lá embaixo Aí a forma que está dizendo Primeiro sai mais barato Depois o aumento de capital É a forma do dinheiro chegar lá embaixo Tá, quer dizer O que o senhor está O seu raciocínio é que Fazer isso diretamente lá nas eólicas Ou por intermédio de uma Hold De uma Hold Na essência não faz muito Isso, exatamente Mas é bom para alterar a resolução Para que isso fique mais claro Ok, em votação Acompanho o relator Também voto com o relator Proclama então que a diretoria decidiu Por conhecer do recurso Depois pela Eletro-Sul Sentir de anuir a prestação da garantia de forma de aval Pela recorrente No valor de até 49 milhões de reais Para a primeira emissão de notas promissória Pela Santa Vitória dos Palmar Hold, S.A. E ainda decidimos Que em até 60 dias Depois da aplicação dos recursos A empresa Comprove a SFF Essa aplicação nas centrais eólicas Especificadas Neste processo E também que em 90 dias A SFF apresente Os aprimoramentos necessários A resolução 532 Para contemplar entre outros Esse caso aqui analisado Próximo